seguindo aqui no nosso vídeo, falando sobre esse entravante o Goiás que não conseguiu fixar com nenhum nesse ano, é óbvio que o torcedor do Goiás vai acabar se lembrando do Pedro Raul jogador que se destacou bastante lá em 2022 no campeonato brasileiro ele conseguiu marcar incríveis 26 gols em 50 jogos na temporada sendo 19 gols na Série A é uma coisa assim, é uma maluquice sendo bem sincero aqui com vocês, olhando agora depois de uns anos o que o Pedro Raul fez naquele ano porque assim, nessa Série B já é difícil um jogador ter 10 gols o artilheiro hoje, por exemplo, é o Anselmo Ramon e o Caio Dantas com 11 o artilheiro do Goiás, se não estiver enganado é o Galhardo com 6 imagina, em uma Série A com um time pior do que esse, tecnicamente falando, da Série B o Pedro Raul marcou 19 gols então assim, vai ficar no imaginário do torcedor do Goiás por muitas e muitas décadas 27 anos de idade, tem contrato no Corinthians até o final de 2028 e ele foi procurado recentemente por um clube da Arábia Saudita essa informação do jornalista Wilson Pimentel perdão, do Catar o clube é o Al Rayan aliás, da Arábia Saudita mesmo existe dois Al, mas esse Al Rayan é da Arábia Saudita então, segundo ele existe sim esse interesse o valor de 3 milhões de euros não agradou à diretoria do Corinthians então, não é um jogador barato o Pedro Raul para o Goiás é uma realidade muito distante a não ser a não ser que a Condesa o seguinte o Corinthians não tem nenhum tipo de proposta para vender o jogador em definitivo e aceita emprestar pagando a metade do salário e o Goiás fazia uma maluquice financeira porque o salário dele no Corinthians é de 700 mil reais então, no melhor dos cenários ele chegaria aqui com o Goiás pagando 300 mil 350 mil ainda é muito dinheiro para um único jogador olhando uma série B de campeonato brasileiro isso sem considerar essa possibilidade mais real de hoje dele ser vendido e o clube que contratar ele pagar esse salário ainda de 700 mil por mês mais uma compensação por exemplo de 2 milhões de euros 3 milhões para o Corinthians então, sendo nesse cenário esquece não tem como nenhum clube da série B contratar o Pedro Raul mas, por um empréstimo talvez depois do campeonato paulista pode acontecer o que não pode é o Goiás ficar esperando parado no tempo tem que agilizar o Lucas Andrino deu uma entrevista falando que o clube está sim atento no mercado já para o ano que vem eu penso que isso é fundamental para o Goiás fazer uma temporada organizada coesa com planejamento e sair já à frente dos seus adversários em 2025 Pedro Raul que nessa temporada pelo Corinthians marcou só 3 gols em 30 jogos sendo que na série A olha como que é o cenário nessa série A em 17 jogos ele não fez nenhum gol enquanto que na última pelo Goiás lá em 2022 o cara marcou 19 o vice-artilheiro do torneio em 36 jogos 34 pode deixar a sua opinião o que você pensa sobre esse assunto sobre o Pedro Raul esses valores e a necessidade sim o Goiás ainda tem uma quantia financeira em termos de investimento até semelhante a dessa temporada para o ano que vem mas precisa ser mais cauteloso e criterioso nas suas contratações e vejo que isso é tanta manutenção do Lucas Andrino eu não concordo em você manter profissionais que não tenham conseguido alcançar o objetivo da temporada mas o Lucas Andrino ele não foi o único responsável ele pegou o time no meio do caminho conseguiu fazer boas contratações eu tentaria eu tentaria continuar com o Andrino para o ano que vem e se conseguir o mais rápido possível com o Reais adiantar esse planejamento para o ano que vem eu vejo que é fundamental tá bom? pode deixar o seu pitaco sobre essa camisa nova acho que o Mauro Mendes é um jogador até mais interessante do que o Pedro Raul no quesito financeiro e tecnicamente falando são atletas semelhantes de boa estatura bom posicionamento dentro da grande área é questão que o Pedro Raul já conhece tanto a Série B quanto também agora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre algumas opções para a camisa nova do Goiás que não conseguiu encontrar aquele matador nessa temporada assim como foi no ano passado desde a saída do Pedro Raul o Goiás sofre bastante com isso na minha opinião um jogador que poderia ser interessante olhando o ano de 2025 com a realidade de Série B é o Renato Kaiser ele tem contrato lá no Fortaleza até dezembro de 2025 não faz uma Série A das melhores até aqui 26 jogos com 5 gols marcados e uma assistência não vencendo titular nas últimas partidas enfim intercalando entre titular e reserva hoje com 28 anos começou bem a temporada vestindo a camisa do Cristiúma 5 gols marcados em 20 aparições até ser solicitado de volta para o Fortaleza o Renato Kaiser já foi especulado aqui no Goiás em outros momentos mas não teve nenhum tipo de proposta oficial não ele jogou no futebol goiano vestindo a camisa do Atlético foi bem lá em 2020 na ocasião ele marcou 10 gols em 16 jogos no começo do campeonato goiano em Série A e foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2018 também ele jogou no Atlético foi bem 7 gols e 2 assistências em 33 jogos naquela época na Série B do Campeonato Brasileiro o Atlético que não subiu para a Série A o Goiás está naquela segunda divisão e teve mais êxito pode deixar sua opinião sobre o Kaiser não é um jogador só para ser travante ele pode jogar como um ponto direito também um ponto esquerdo 1,78m de altura é 10 mas nessa função de ser um goleador um artilheiro já teve boas fases aqui no Brasil assim como o Gustavo Coutinho um nome mais caro aqui na nossa lista também pelo menos em termos contratuais ele foi comprado pelo Sport nessa temporada por 5 milhões de reais e tem um vínculo até dezembro de 2027 então é um contrato longo lá no Sport só que para a Série A assim o Coutinho é novo ainda tem 25 anos de idade tem muito para desenvolver mas para a Série A eu acho que ele não será titular vestir na camisa do Sport não faz uma Série B muito boa nessa temporada 7 gols e 3 assistências em 31 jogos mas as atuações dele eram ruins até engatar uma fase melhor vocês vão se lembrar ele perdeu um pênalti no jogo contra o Goiás entrou ali nos minutos finais perdeu aquele pênalti mas voltou a ser titular desde a partida contra o Novo Horizontino e dos últimos 4 jogos marcou 2 gols e deu uma assistência apesar desse momento de cerca 10 jogos que ele ficou sem balançar as redes agora nessa reta final vem sendo um jogador importante no ano passado foi o artilheiro da Série B pelo Atlético-ONS 16 gols em 37 jogos este jogador que chama bastante atenção já passou também pelo Botafogo de Ribeirão pelo Botafogo da Paraíba Portaleza e também no futebol português gosto do Gustavo Coutinho a questão dele é mais o contrato dele que é muito longo lá no esporte se fosse para tirar teria sim necessitado de uma compensação financeira o Ailon é mais um daqueles jogadores que sempre estão na Série B e sempre entrega uma faixa de 10 8 12 gols por temporada não é diferente nesse ano são 14 gols em 48 jogos pelo Ceará sendo 10 gols na Série B do Campeonato Brasileiro o Ceará inclusive tem um interesse na sua renovação contratual para o ano que vem o contrato do Ailon vai somente até dezembro desse ano ele mesmo jogou pelo Goiás lá em 2017 não foi tão mal ele até começa ali bem o Campeonato Goiânia mas na temporada em geral ele só marcou 7 gols foram 4 na Série B do Campeonato Brasileiro na época ainda emprestado pelo Internacional hoje mais experiente 32 anos conseguiu boas campanhas também na Série B 2022 pelo Ituano 2023 no Novo Horizontino 2020 também foi campeão pela Chapecontes pode deixar o seu pitaco sobre o Ailon não é um craque mas é um jogador que volta a dizer o Goiás precisa ter alguns desses atletas no seu elenco que já tem essa experiência recente em Série B e mesmo não sendo uma sensação eles conseguem te entregar pelo menos nessa faixa de 10 gols